E aí, que você adotou um novo filhotinho? E agora você considera essencial esse filhotinho ter um espaço para o sanitário dele. Afinal de contas, é muito mais confortável você ter um cachorrinho que sempre vai no mesmo lugar para fazer as necessidades, do que um cachorro que faz as necessidades onde ele quiser. Nesse vídeo, eu vou falar para você sobre os sanitários de cachorro, os tipos que tem, o que vale a pena, o que não vale. A maioria deles eu já testei por muitos anos, então eu tenho propriedade para falar sobre eles por aqui. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para você, para você não se perder na hora de escolher o melhor tipo de sanitário para o seu caso e para o seu pet. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas. E todos os dias a gente tem um vídeo curto por aqui, então é muito conteúdo que a gente cria com muito carinho e de graça, pensando em você. Se você gosta muito do nosso conteúdo aqui e quer ajudar de forma ativa, considere se tornar um membro. Com certeza, se você tem um cachorro e consegue manter a higiene desse animal em dia, de uma forma prática, uma forma fácil, uma forma que não vai te sobrecarregar no seu dia a dia corrido, melhor vai ser a sua convivência com ele. A pior coisa que tem é quando você arruma um cachorrinho, um gatinho, enfim, adota um bichinho, e aí quando você menos espera, esse animal está fazendo tudo errado, ele está virando um peso na sua vida. Não é isso que a gente quer, é claro que a gente também tem que levar em consideração que quando é novidade, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, mas isso é uma coisa que tem um prazo determinado, né? Então não é uma coisa que pode durar a vida toda. É por isso que aqui eu vou falar para vocês todos os sanitários que têm os cinco tipos de sanitários do mercado pet e qual que é o melhor tipo para você, que na verdade quem vai escolher não sou eu, e sim você. Você vai ter que avaliar de acordo com a sua realidade. Como o mercado pet é um mercado muito, muito grande, você encontra coisas, às vezes, da mesma categoria, de vários preços diferentes, você vai encontrar de durabilidades diferentes. Então tem vários produtos dentro de uma só categoria que cabem no bolso de muita gente. Então a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar sobre prós e contras de todos eles, e é isso. Vem comigo então e fica aqui nesse vídeo até o final, que eu vou te indicar produtos também, tá? Infelizmente não tem como eu começar esse vídeo falando assim, ó. O melhor tipo de sanitário é esse. O melhor tipo de sanitário é aquele. Isso porque você tem que trazer isso para a sua realidade. Como que vai ser a sua adaptação, a adaptação do seu cachorro, quais são os seus princípios de vida mesmo, né? Porque às vezes tem alguns que você já não vai gostar de imediato, se você é aquela pessoa ecologicamente correta. Tem outros que você vai achar estupidamente caro. Você fala, meu Deus, eu não vou pagar tudo isso numa privada de cachorro, sendo que nem na minha privada eu paguei tudo isso. Então, é por isso, né, que a gente precisa apresentar para vocês todos os tipos que tem e o que é que vai caber melhor no seu bolso e melhor no seu dia a dia. Então, gente, são quatro as coisas que eu acho que você deveria levar em consideração antes de escolher um sanitário higiênico para você, para o seu cachorro. Primeiro de tudo, se o seu cachorro não conhece sanitário higiênico e você vai precisar ensinar, você tem aí uma gama de vários produtos para você começar a usar e a adaptação desse cachorro vai ser muito mais fácil. Quando você tem um cachorro que já está acostumado com um certo tipo de produto e aí você fala, hum, eu não estou gostando muito desse produto, pensa em trocar. Pode ser que a adaptação seja um pouquinho mais difícil, mas ainda assim é só ter paciência que vai acontecer, tá bom? A primeira coisa que eu acho muito importante de você avaliar ao comprar um produto é a praticidade. Praticidade na vida, corrida de hoje em dia, é essencial, né, gente? Nada de ficar, nossa, meu Deus, que negócio difícil de limpar, que negócio ruim de higienizar, que sanitário que fica pedido, nada disso. É muito mais importante a gente ver o quão prático é aquilo no nosso dia a dia, até mesmo, igual eu falei antes já para vocês, para a gente melhorar o nosso vínculo com o nosso pet e não achar que o pet é um peso para a gente, um peso no nosso dia a dia. Ah, eu tenho que fazer isso com o cachorro, tenho que limpar a privada do cachorro, eu tenho que sair com o cachorro para passear, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Acaba que o cachorro toma tanto tempo que às vezes para a pessoa vira uma coisa inviável de se ter. Então praticidade é uma coisa absurdamente importante na hora de escolher um sanitário. A segunda coisa é o preço, né? É importante você avaliar o preço, isso por quê? Eu vou ser muito sincera com vocês, eu já tive pet shop, hoje eu também trabalho com pet shop ainda, tem pet shop online. E a coisa mais comum que existe é quando a pessoa adota ou compra um cachorro, ela fica super empolgada e querida ao melhor para aquele cachorro. Mas será que essa pessoa vai conseguir manter aquilo lá? Será que aquela pessoa vai conseguir deixar aquilo lá de uma forma financeiramente viável? Tem alguns produtos que são realmente muito caros, que o quanto você vai fazer, bater na calculadora ali, o quanto aquilo ele sai, realmente é algo que você fala, nossa, não é possível que eu gaste tudo isso com banheiro de cachorro. Mas se você faz esse cálculo assim que você tem esse filhote, ou adulto, assim que você compra ou adota, perfeito, você consegue manter aquilo lá, maravilha. Se aquilo cabe no seu orçamento, maravilha. Então a gente tem que encontrar aqui produtos que vão caber no seu orçamento, os melhores produtos, na verdade, que vão caber no seu orçamento, tá bom? A terceira coisa que você precisa avaliar é o tamanho. Independente do tipo de sanitário que você escolher, é importante que você invista no tamanho do animal, se não for descartável, né? Se não for o tipo de sanitário descartável, se for sanitário que vai ser permanente por muitos anos, você tem que avaliar e adquirir o tamanho que vai ser o suficiente para o seu cachorro numa fase grande, né? Na fase adulta dele. Isso porque eu já vi muita gente cometer esse erro, né? Compra lá um cachorrinho, um goldenzinho desse tamanho. Daí, em quatro meses, o cachorro já não cabe mais no sanitário. O sanitário fica pequeno para ele. Isso acontece com muito mais recorrência do que vocês imaginam. Então, quando você for comprar um sanitário para o seu pet, se ele for filhote, você tem que comprar um sanitário para o cachorro já em tamanho adulto. E como que você sabe, né? Você vai pegar ali o tamanho médio do cachorro e com mais espaço ainda, né? Porque se for, por exemplo, o cachorro tem, sei lá, 40 centímetros. Aí você vai e compra um papete, sei lá, de 45 centímetros. Vai ser pequeno. Compra sempre para mais, tá? Porque a chance deles errarem é muito grande quando é muito pequeno. E por último, em quarto lugar, que também é muito importante para você avaliar, é o material. Tem materiais que são de limpeza super fácil, tem materiais que são de limpeza difícil, tem materiais que são super viáveis, tem materiais que, minha nossa senhora, você vai ter um perrengue na hora de limpar aquilo lá. Então, material, a gente envolve também a questão de durabilidade. Então, se você, ah, eu quero comprar um sanitário permanente para o animal. Então, escolha um material bom, porque, senão, daqui a pouco você vai ter que comprar outro. Então, é bem importante isso. Materiais que são atóxicos, tá? Geralmente. E materiais que são de fácil limpeza. Ou seja, é fácil limpar, abrir, para poder limpar tudo? Não. Então, já descarta? Ah, não, tem muita coisinha assim, mas isso se torna difícil. Tem muito detalhe ali que vai tornar difícil a limpeza. Já descarta também. Então, o material é muito importante para você também não passar perrengue aí com o sanitário do seu pet. Bom, então vamos começar falando dos tipos, né? E primeiro eu quero falar do classicão, que é o que eu acho que hoje, talvez, a maioria tenha esse ou escolha esse, né? Pela praticidade mesmo, que são os tapetes higiênicos descartáveis. O tapete higiênico descartável realmente é muito fácil. Você vai colocar lá no local, o animal vai usar. Em alguns casos, você consegue usar mais de 2, 3 dias. Se o tapete é grande, o animal é pequeno e a absorção do tapete é boa também. Normalmente, você consegue usar mais dias. Esse tapete, gente, ele tem ganhado muito o público, porque é realmente algo muito prático, muito fácil. A maioria deles vem com uma tecnologia já que ajuda nessa questão de disfarce de odor em ambiente. E aí, o cachorro urina, suga toda essa urina e o cachorro, quando defeca, né? É só você coletar as fezes e jogar fora. Então, é sim, muito prático. E aí, quando tiver sujo, pega e joga fora. Porém, esse tipo de produto, ele vai se tornar inviável para aquelas pessoas que são ecologicamente corretas, né? Afinal de contas, de todos esses produtos que eu vou falar para vocês, é um dos que mais vai poluir. E também vai ficar inviável para as pessoas que têm muitos animais. Afinal de contas, os melhores, as melhores marcas não são tão baratinhas assim, né? São tapetes um pouco melhores e tapetes um pouco mais caros. E esse é um gasto recorrente. Então, por mais que você ache, ah, eu estou economizando porque eu estou pagando 70 reais no pacote, 80 reais no pacote, e se eu fosse comprar um permanente, eu ia pagar, sei lá, 200 reais. É. Só que esse você tem que comprar com mais recorrência do que o próximo que eu vou falar para você, que também é um tapete higiênico, só que lavar. E aí, os tapetes higiênicos descartáveis, né? Eles têm um uso muito grande em clínicas veterinárias, pet shop, banhitosa, para os cachorros ficarem em cima desse tapete, né? Em esse caso, urinada, ficar é só trocar o tapete. E na casa das pessoas também, né? As pessoas gostam muito desse produto. É um produto muito bem cotado aí pelos tutores de cachorro. Eu tenho quatro destaques para indicar para vocês aqui, que são tapetes que eu já testei, que eu gostei, que para mim são tapetes que têm uma absorção muito boa, né? O primeiro de todos é o clássico super secão. Não é à toa que o super secão tem a fama que tem. Ele é muito, muito bom. E por ele ser um produto, né? Que tem alta absorção, ele é um produto que ele dura bastante tempo e sem dar cheiro na casa. Então, o super secão é muito bom. Tem também o Eco Tapete. O Eco Tapete, ele é super slim. Ele é bem fininho, assim, sabe? Então, ele é um bom tapete, principalmente quando você vai carregar para alguma coisa e tudo mais. Tem o Zipad, tá? O Zipad com carvão ativado, né? Que é aquele cinza. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele também não deixa cheiro no ambiente. Já vi gente fazendo resenha dele, falando que, ah, porque é cinza, então é ruim, nada a ver. Dá para você ver o xixi tanto por trás como pela frente. Dá para você ver um monte de coisa. Se o animal está urinando sangue, por exemplo, você vai ver o coágulo, porque ele não absorve coágulo. Então, é tranquilo, tá, gente? Não precisa ter medo só porque ele é cinza, não. Ele é um bom tapete, sim. E outro também é um pouco mais barato que esses outros que eu falei para vocês, mas eu queria colocar uma opção um pouco mais barata, que é o Daceldog. O Daceldog também é um super tapete. Ele é muito bom. Ele também tem a tecnologia de alta absorção. Então, ele realmente é muito bom. O que eu acho que você deveria evitar? Evita esses tapetes que têm a absorção de algodão, tá? O Ingel é muito melhor. Porque o algodão, ele deixa cheiro, tá? E ele dura muito menos. Então, eu não curto muito. Claro, vai ter gente que vai gostar. Vai. Isso é questão de adaptação tanto da pessoa como do cachorro. Vamos para o nosso segundo tipo de produto aqui, que são os tapetes higiênicos laváveis. A ideia surgiu logo depois dos tapetes higiênicos, só que esse é o ecologicamente correto. O que acontece é que ele também vai absorver e dá para você manter ele ali sem precisar lavar por alguns dias. Vai depender da marca também, a quantidade de cheiro que vai produzir, tá? Mas, com certeza, esse produz muito mais cheiro do que os descartáveis, ok? E como o próprio nome diz, ele é lavável. Então, o animal vai fazer o xixizinho dele lá, quando você vê que está muito sujo, você pega e lava ele, está tudo certo. Mesma questão das fezes, né? Defecou em cima do tapete, você pega as fezes e joga fora. Urina ele absorve e tudo certo. Muito cuidado ao comprar este tipo de tapete, porque tem alguns que não têm uma absorção tão boa. Então, o cachorro pisa no tapete, pisa no chão e fica cheio de marquinha, de pezinho de cachorro no chão. Então, não vai resolver a sua vida, né? Porque, principalmente quando ele está muito usado, isso acontece com mais frequência, tá bom? Olha, eu, particularmente, não acho esse tapete prático. Eu acho que de todas as opções que eu vou apresentar para vocês, essa seria a última opção da minha lista. Isso porque ele é um tapete que, embaixo dele, ele tem tipo um plástico, assim. Não sei explicar para vocês, mas tipo um plástico. Então, você tem que tomar cuidado com um monte de coisa. Por quê? Ah, vai durar para sempre? Não, não vai durar para sempre. Tem umas marcas que são mais frágeis que outras marcas. É um tapete caro. Então, na minha opinião, ele não é nada prático, assim, super prático, que você vai lavar muito rápido, vai conseguir fazer ele ficar limpinho e sem cheiro de uma forma muito fácil. Isso não existe, tá, gente? Pode até ser que as empresas preguem isso, mas, pelo menos, os que eu testei, né? Não foi nada disso. E aí, eu só tenho três para indicar para vocês, que foram os três que eu testei. Um deles aqui é mais ou menos, mas eu tenho que colocar uma versão um pouco mais em conta para todo mundo, né? Para todos os bolsos aqui. O primeiro é o da São Benedito. Esse, ele é um tipo um estándar, vai? Ele é bom, mas não é o melhor. O melhor que eu acho é o meu Bartô. O meu Bartô é realmente o melhor deles, é o pioneiro também e, com certeza, é o mais caro deles. E também tem o Alkin. Ele é um pouquinho mais... Ele é um pouquinho inferior a esses outros que eu falei. Ele é um pouquinho menos absorvível também. Então, a experiência que eu tive com ele foi ok, mas não foi das melhores. Então, eu coloco aqui, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Por que não foi das melhores? Justamente por aquela questão que eu falei para vocês. Se o cachorro urina e depois ele pisa onde ele urinou, ele sai marcando o chão todinho e acaba que você tem que limpar o chão do mesmo jeito. Vamos agora falar do terceiro tipo de sanitário aqui, que é o sanitário de grade, que também é um classicão no pet shop brasileiro. O sanitário de grade, ele veio super rápido também. Muita gente gostou da ideia dele. E o sanitário de grade, ele é fácil de você conseguir lavar, ele é fácil de você conseguir manter e higienizar. O que acontece é o seguinte. Ele é tipo uma bandeja, né? E aí em cima tem uma grade, onde o cachorro sobe na grade. Quando ele urina, essa urina desce para essa bandeja. Quando ele defeca, é só você pegar e jogar fora. Eu não acho fácil de você higienizar completamente o sanitário de grade. Isso por quê? Porque você realmente tem que lavar ele todos os dias. Não é uma coisa muito simples. E aí o que eu comecei a fazer para poder facilitar a minha vida, quando eu usava o de grade? Eu usei o de grade e por dentro da grade eu coloquei o descartável. E aí começou a durar muito tempo. Então isso foi muito bom, porque realmente o sanitário de grade você tem que lavar todos os dias, senão ele fica podre. Não existe outra palavra, ele fica podre. Se você deixa de um dia para o outro, ah não, hoje eu não vou lavar não, estou com preguiça. Aí no outro dia já tem muito encheio acumulado, nossa senhora, misericórdia, parece que passou um leão na sua casa e fez xixi na casa inteira. Então eu recomendo vocês usarem assim. Tem gente que coloca jornal, tem gente que coloca qualquer coisa mais absorvível assim, entre a bandeja e o tablado. E é sempre mais viável do que você deixar aberto. E aí quando você coloca alguma coisa absorvível ali, fica mais tranquilo, porque aí você troca, joga fora o que está ali dentro, o absorvível, e depois uma vez por semana mais ou menos você faz aquela lavagem mais pesada. Do contrário, todos os dias você vai ter que lavar. Tá bom? Esses de grade, eu indico três também. O primeiro que eu indico é o da Furacom Pet. É muito bom, tá? Ele realmente é fácil de lavar, ele não tem muita coisinha assim que é difícil, né, de você lavar nos mínimos detalhes. Tem o da Pet Injet, que realmente também é muito bom. Só que o da Pet Injet, eu não sei dizer pra vocês, mas ele é um pouco mais frágil, sabe? Então se o seu cachorro é pesado, não sei se essa seria a melhor opção. Quem usava esse tipo de sanitário era a Demi, né, e a Zara, que era uma das títicas que eu tinha também. Então elas eram leves. Então se o seu cachorro for pesado, é bom você avaliar se isso vai valer a pena. E tem o da Pipidoles também, que a facilidade que eu acho nele é que ele é desmontável separadamente, né? Não é uma bandeja só, são duas bandejas, então isso é bem legal também. Aqui também tem pra todos os preços, tá? Todos os bolsos, né? E também modelos diferentes, então dá pra você escolher o que mais cabe aí na sua realidade. O quarto é o sanitário de grama sintética, que é basicamente o sanitário de grade. Só que no lugar da grade temos uma grama sintética. A facilidade do cachorro se adaptar a esse tipo de sanitário é muito grande, tá, gente? Então esse eu acho que de todos, pra ensinar, é o mais fácil de todos. Por quê? Porque os outros têm algumas dificuldades, vai. Por exemplo, o descartável, tem cachorro que rasga, até começar a aprender que ele é o banheiro, né? O outro que é tipo de grade, tem cachorro que deita por cima, então por aí vai. Mas esse de grama é um dos mais fáceis de se adaptar. E ele é exatamente a mesma coisa lá do de grade, tá? Então você tem que lavar, limpar ele com uma certa constância, entre a bandeja ali e a grama. É interessante você colocar alguma coisa absorvível, porque senão vai ficar podre. Se não, do contrário, você tem que lavar todos os dias. Hoje no mercado, como ele é muito comum também, né, já se vende só o refil da grama, porque a grama sintética, não sei se vocês sabem, mesmo você lavando, depois de um tempo ela fica péssima, né? E aí entra aquela questão do material que eu falei pra vocês lá no mencinho do vídeo, tá? E esse material aqui, ele precisa ser trocado, não adianta você só lavar, porque ele vai feder. E a grama sintética, infelizmente, fede. Então, coloca uma coisa absorvível aí entre a bandeja e a grama, pra durar mais, mas ainda assim, tem que ter isso em mente, tá? E por último, o único desses que eu não testei, mas eu pedi a opinião de uns cinco clientes que tem ele em casa, e todos eles tiveram a mesma opinião, por isso que eu vou pôr ele aqui nesse vídeo pra vocês, que é o sanitário inteligente. E só existe um que eu conheço, que é o da UIS. Esse sanitário, ele tem... Por que ele é inteligente? Ele é basicamente um sanitário de grade também, porém, ele tem uma tecnologia que faz com que a urina não fique na grade, que é justamente o problema do sanitário de grade. Então, o animal vai urinar, e aí, assim que ele urina, ou vai direto pro ralo, ou então tem uma bolsa que fica dentro ali do sanitário. E aí você tem, tipo, uma bolsa coletora, e aí você pega essa bolsa, só esvazia e coloca de novo. Então, esse é bom por quê? Porque ele não deixa o cheiro. Ele é muito mais prático. E tem ele pra macho, tem pra fêmea, né? Ou de macho tem, tipo, uma gradezinha, assim, mais pra cima, que o cachorro vai lá e faz xixizinho com a patinha levantada. Então, assim, a tecnologia dele realmente é algo bem diferente. Gosto da ideia muito, mas é, de fato, o mais caro dele, né? Ele vai custar em torno de uns 450 reais, talvez. É bom, sim, pra quem tem condição de fornecer isso, pra quem mora em um lugar pequeno, que qualquer coisa, se o cachorro fizer xixi, fizer cocô, o cheiro vai ficar absurdamente forte dentro de todo apartamento, essa é uma opção excepcional. Não é público, gente. Tô fazendo público de nada, tá? Isso aqui eu tô falando de coração, pra vocês mesmos conseguirem escolher o melhor pra vocês. Todos os produtos que eu citei aqui nesse vídeo vão estar listados aqui no box de informação e, se você comprar aqui, você tá ajudando diretamente o canal e você não paga nada a mais por isso. Muito pelo contrário, muitas vezes você vai ter até desconto, ok? Bom, gente, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas de vocês, que eu sei que são muitas. Se tiver mais dúvidas, é só deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.